viajante, né, mas ele tá fazendo o que eu falei que eu faria também, né, pô 70 e tantos anos estivesse no lugar dele 70 e tantos anos tem uma pedra já, né tem pedra, gente, tem uma pedrinha por aí guardada aí o cara foi passou 16 anos aí no comando aí vamos falar da bagaceira toda tem um trocado aí, né eu ia viajar, mano eu iria viajar mesmo só que ele foi mais inteligente do que eu, muito mais inteligente do que os meus pensamentos ele ganhou a parada e tá viajando com o nosso dinheiro ele não tá viajando com o dinheiro dele, né ele ganhou a parada tá nos melhores hotéis no melhor tudo, tudo que é melhor ele tá ter graça com o nosso dinheiro, sem gastar uma pedrinha dele, gente foi muito mais esperto do que eu ah, eu falei eu não ia querer ficar no comando de um país nessa idade aí, gente querer esse problema e realmente ele não tá tendo problema não tá tendo porque ele não tá mexendo nada não tá fazendo nada tá só viajando gastando nosso dinheirinho tá filé assim, né assim tá mais que maravilhoso e mentindo, né ô bichinho pra mentir igual esse daí não tem as mulheres devem falar que a mulher dele reclama é narrativa, gente se ela reclamasse não teria demitido todas essas mulheres aí isso tudo é apenas narrativa pra jogar pros bocóió aí os bocóió cai como um patinho na narrativa do cara, né porque as pessoas hoje são influenciáveis demais muito influenciáveis elas não conseguem pensar com a sua própria cabeça e acaba acontecendo essas coisas aí que tá acontecendo no nosso país bom eu vou ficando por aqui deixa aquele like se ainda não deixou se ainda não é inscrito se inscreva em nosso canal dá essa moralzinha aí pra gente é desejar já, né o Feliz Natal antecipado aí antecipado adiantado, né que Deus abençoe a vida de todos vocês